Conforme já havíamos enunciado, estamos retomando aqui, a partir desse ponto, a continuidade do eletrônica de potência 3. O disparo em corrente alternada. Agora nós temos uma situação, como nós já havíamos estudado anteriormente, que é diferente da corrente contínua. Nós temos uma tensão senoidal, nós estamos injetando um lado da carga no 127, e do outro lado nós temos o neutro. Aqui, nós optamos por usar um TIC116B, cujas características do datasheet nos informam que a corrente de gatilho é 10 mA. Isso representa 50% da IGT Max de 20 mA. Nós temos também a tensão de gate de 2.5, que é essa tensão entre o gate e o neutro. Vamos à análise, então. Aqui nós temos uma malha. Mas veja só por que eu estou preocupado com ela por enquanto. Porque se você puder observar, você vai ver que o caminho da corrente, tecnicamente, de novo, vai ser esse daqui passando pela carga. Claro, isto se houvesse um disparo no gatilho, o que não é o caso. Então não tem corrente em lugar nenhum. Para que possa haver uma condução, é necessário que nós tenhamos um circuito fechado e um gatilho disparado. É o que deverá acontecer quando fecharmos a chave CH1. Aqui foi colocado um diodo, até porque, para fazer com que não haja sinal no gatilho durante o semiciclo negativo e também para impedir qualquer retorno residual para o ambiente da rede. Lembrando mais uma vez que nós estamos agora com uma senoide. Quando nós fechamos a chave, como você pode ver aqui neste outro desenho, forma-se a malha que nós desenhamos aqui. E aí nós temos a seguinte situação. A tensão da rede, menos a queda em D1, menos a queda em R1, menos o VGT chega ao neutro com zero. Se isto acontecer corretamente, nós teríamos um disparo e, portanto, corrente e tensão entregues à carga, com retificação de meia onda. Vamos colocar os seguintes valores. A pergunta é, como nós não temos uma tensão contínua, nós temos uma tensão alternada, duas perguntas cabem aqui. Primeira, quem é esse 127? Esse 127 é o que nós chamamos de RMS. Tudo bem? Então, na verdade, o valor Vmax vai ser 127 raiz de 2. Isto aqui já significa que estou fornecendo uma tensão retificada, quer dizer, colocada no valor médio. Então, vamos lá. Se você acompanhar aqui, a pergunta é o seguinte. Se você acompanhar aqui embaixo, vai chamar a tensão uma coisa legal. Por favor, observe aqui no gráfico de baixo. A tensão vai subir, 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 até que ela chega no máximo e entra em declínio e torna-se negativa. E assim vai. Esta é a tensão da rede. Nós já sabemos que não vai haver operação aqui embaixo. Nós já sabemos. Por quê? Porque aqui embaixo nós temos o semiciclo negativo. E não existe condução do nosso componente com semiciclo negativo. Então, se eu considerasse a partir do zero como sendo este pontinho aqui embaixo, e como a tensão vai começar a subir, a pergunta é, em que valor de tensão alternada nós vamos ter o disparo, uma tensão de disparo? Ou seja, qual vai ser? Porque 127 é de pico de mais Vmax a menos Vmax RMS. Mas espera um pouquinho. Nós precisamos nos lembrarmos do seguinte, que a tensão estará aumentando do zero. Tudo bem que o intervalo de tempo é muito pequeno. Eu entendi o que você pensou. Mas eu quero que você entenda que abaixo deste valor de disparo, não é possível disparar, porque eu tenho que vencer todas estas quedas de tensão aqui assinaladas. para conseguir o nível de disparo. Então, na verdade, o único fator desconhecido nesta equação para mim é a tensão da rede. Vamos ver por quê? Porque é o seguinte, eu estou decompondo VR1, que vai ser R1 vezes o IGT, porque eu estou interessado em que passe uma corrente controlada IGT, menos o VGT, que já são dados aqui. O VGT foi dado aqui. E aqui você tem o IGT de 10 miliampere. Então, vamos continuar. O que você vê aqui? A tensão no diodo D1, de qualquer forma, em condução, um diodo D1, no máximo, vai apresentar 0,7. Esse vai ser o consumo dele. R1 é 180 ohm. E isto daqui, 10 vezes 10⁻³, é isto daqui, 10 miliampere. Tudo bem? E o 2,5? O 2,5 é o VGT, que eu coloquei aqui. Então, eu substituí os valores que eu tenho. Eu tenho o VGT, eu tenho o IGT e tenho o VD1. Não tenho o valor da rede. Eu quero saber quando a rede vai ter que jogar para vencer essas quedas de tensão, produzindo, inclusive, 2,5 de gatilho, para que possa haver o disparo. Aqui a gente faz as devidas contas, porque observe só. É V da rede, menos, menos, menos. Passando todos esses negativos do lado de cá para o lado de lá. Você chega nisso aqui. E, portanto, eu posso afirmar que a tensão da rede, quando chegar aqui, quer dizer, este valor aqui, é 5 volts. Ela vai até 127. Mas, quando ela estiver com 5 aqui, vai causar o disparo do SCR. Agora, fica uma pergunta. Porque, se você voltar no anterior, eu vou colocar de novo aqui. Vamos com calma. A pergunta é, no eixo X, medida em grau, quando a tensão da rede chegar a 5 volts, que é suficiente para o disparo, qual será o valor do eixo X? Nós sabemos que a equação da alimentação é esta equação daqui, pessoal. E ela, na verdade, aqui você pode ver que ela está colocada na forma de tempo. Tudo bem, está vendo o eixo X aqui? Se você olha de novo o eixo X aqui, você vê isso aqui em tempo. Mas, aqui não acaba a confusão. Aqui começa. Veja bem, é tempo. Isso é fato. Mas, nós sabemos que a senoide, deixa eu sublinhar ela aqui para você não se esquecer dela. A senoide, que é esta forma azul, ela está associada a ângulo. Por exemplo, aqui neste ponto, o ângulo da senoide vale zero. Quando ela estiver em 90, ela vai estar aqui. Aqui ela vai estar em 180. Claro, se daqui até aqui é 180, então 0, 1, 2, 3, até 180. Depois ela continua diminuindo, mas ela vai marcando os pontos dela aqui, até que aqui ela chega em 360. Então, se eu não quisesse representar isto daqui na unidade de tempo, eu poderia representá-la em ângulo. Por exemplo, aqui em vez de tempo, eu escrevo aqui, esse cara aqui vale 180 graus. Vamos continuar que a conversa está ficando interessante. Nós sabemos, na verdade, que 2πf é velocidade angular. É ômega. Não se esqueça que a senoide está sendo gerada pela rotação de um cilindro em Itaipu. O tempo é o período. O que é o período? É o tempo para fazer um ciclo completo. A e B são os limites. E o detalhe, se daqui aqui você tem A e B, isto significa que deste ponto daqui, só um instante, por gentileza, isto significa que deste ponto até este ponto daqui, você também tem o mesmo período. O período é cíclico, é repetitivo. Vamos tentar calcular aquele ângulo. Então, você concorda que isto aqui é a equação do tempo, ômega 2πf, no tempo, mas podemos representar de outra forma também. Posso colocar em ângulo. Criei o ângulo α. Eu vou usar esta equação, porque ele perguntou não em que momento no tempo, mas ele perguntou em que ângulo isso vai acontecer. Então, veja bem, quando a tensão da entrada atinge 5V, eu tenho que pôr o Vmax. Mas você não pode se esquecer que o Vmax é diferente do valor médio. Você aplica 127, mas qual é o valor máximo? É 127 raiz de 2. É este valor daqui que foi gerado para produzir na sua tomada 127. Só não tenho o seno de α. Ora, prosseguindo, vou voltar aqui para mostrar para vocês. Olha, isto daqui é o 127, estou passando um traço. Isto é o que é entregue para nós. Mas, para que você possa ter uma tensão que produza o mesmo efeito de 127 alternado, o fabricante, no caso a concessionária de energia elétrica, precisa te mandar 127 raiz de 2. Voltando aqui. 127 raiz de 2 é 179.61. Passa para o lado de lá. Vai dividindo. Feita a divisão, é este valor daqui. E eu tenho que, se o seno de α é 0.0278, a pergunta é, qual é o ângulo α? Aplicando-se a equação inversa do seno, nós obtemos o valor de 1,6 grau. Então, dá até para você imaginar uma desgraça nisso tudo. Quando isso aqui chegar em 5 volts, se você for até a curva e descer isso aí até cortar o eixo X, aqui vai ser 1,6 grau. É muito pequenininho, eu concordo com você. Praticamente é onda inteira, porque o zero está aqui. Né? Então, é tudo muito pequeno ali. Tudo bem. Mas é a condição que eu quis. Fui eu que estabeleci isso. Uma pergunta. Você pode inverter a regra do jogo? Pode, claro. Você poderia pegar, em que valor de tensão eu teria o ângulo de 45 graus? Então, se você pegar aqui e subir os 45 aqui, ou, se você acompanhar esta curva daqui, se você achar para 45 graus, 45 é aqui. Por quê? Porque 90 é aqui em cima. Então, eu poderia fazer o contrário. Eu calculo o seno de 45. Então, teria aqui seno de 45. Quanto vale o V para ter um ângulo de 45? É só fazer seno de 45 vezes 1,7961 e você vai obter o valor da curva. Vamos verificar agora as curvas de tensão da entrada da rede e quero ver a tensão sobre a carga, que também é muito importante porque é ela que vai levar o valor desejado. Então, aqui nós temos esta é a tensão da rede que você pode ver aqui. Você já está vendo aqui a tensão da rede. Está vendo aqui? A rede está entrando com 127 raiz de 2. Então, estou marcando aqui a mesma coisa na carga. Na carga VL é esta tensão que vai estar lá. Mas eu quero que você observe no gráfico que eu agora estou representando o ângulo Φ no eixo X. Está aqui. Pode olhar aqui no eixo X. Vamos lá? Aí, olha. Depois, no gráfico, eu quero que você olhe aqui onde está 5 volts e quero que você note que este pontinho no eixo X é 1.6 grau. E o detalhe, aqui na região negativa não vai ter nada. Sabe por quê? Porque não vai ter circuito de disparo, não tem gatilho. Em primeiro lugar, não tem gatilho. Em segundo lugar, por que não tem gatilho? Porque tem um diodo conectado no gatilho. Só vai ter sinal no gatilho durante o semiciclo positivo porque aquele diodo no gatilho impede o semiciclo negativo de jogar disparo. Mas mesmo que você conseguisse disparar, ou melhor, enviar um sinal de gatilho para ele disparar, o SCR é um diodo. Disparar ele no semiciclo negativo para quê se ele não vai conduzir? É, você esqueceu esse detalhe. Mas vamos lá, tem mais. Agora eu quero o controle da fase na carga resistiva. Vamos ver como é que funciona aqui? Então vejamos. Eu quero controlar o ponto do disparo. Agora a coisa está mudando. Até ali eu te dava um valor e perguntava em que ângulo ele dispara. Agora eu quero o contrário. Agora eu quero controlar a fase em cima de uma carga do tipo resistiva. A pergunta é por que a carga resistiva está sendo considerada aqui? Bom pessoal, eu não sou especialista no assunto, mas eu posso garantir para você que quando você substitui a carga resistiva por uma indutiva, muda completamente o discurso. por quê? Porque as cargas indutivas, tais como motores, máquinas elétricas, coisas do gênero, o indutor se opõe ao corte da tensão. Então quando o semiciclo passa pelo ciclo negativo, passando pelo zero, se fosse uma carga indutiva, o SCR não consegue cortar. Não na carga. O SCR corta, mas a carga continua em operação por algum intervalo de tempo causado pela questão indutiva. Então o estudo de cargas indutivas não é o mesmo do estudo em cargas resistivas. Nós temos aqui mais uma complicação a ser estudada. Então agora aqui eu estou fazendo uma coisa prática. Eu tenho aqui uma carga. Esta carga está alimentada pela rede. Esta carga é resistiva propositalmente para nós podermos entender o mecanismo global porque o circuito de indução é diferente. Então nós estudamos primeiro o trivial. Como funciona isso aqui. Então nós temos aqui agora é claro se você quiser melhorar esse circuito é só você colocar o diodo aqui ele nem vai receber sinal de disparo no semiciclo negativo. Até aí tudo bem. Mas aqui nós estamos só analisando como controlar o ângulo do disparo. Tá bom? Então vamos lá. Eu tenho uma carga. Eu peguei o TIC 106. Pessoal, eu tenho pegado olha só, hein? Eu tenho pego tiristores diferentes que é para que nós possamos nos habituar ao fato de ir até a internet pegar o datasheet dele e retirar dados. Este foi o primeiro SCR que a gente comentou. O TIC 106B. Então o que eu estou fazendo aqui? Fui lá no datasheet dele e peguei estes valores que de fato estão lá. Tudo bem? Então vamos continuar. Eu gostaria de saber qual o comportamento para obter o disparo em 60 graus baseado, é claro, na tensão da rede. Então eu vou fazer isto. Não esquecendo que nós temos aqui, você não pode nunca se esquecer que está na rede. Tá ok? Só que agora eu quero saber qual é este valor que eu devo colocar aqui para disparar ele quando a curva estiver no eixo X com 60 graus. Então a velha malha está de volta. Nós temos as quedas de tensão e as devidas correntes aqui, o IGT que para nós é muito importante. Analisando esta malha, eu sei que a tensão da rede é menos o consumo pelo grupo RX menos a queda de tensão do gate é igual a zero. Nós temos estes valores mas eu tenho está me faltando algumas coisas. Eu quero saber qual é o valor de RX para a aplicação que eu estou planejando. Então vamos lá, pessoal. Nós temos eu não tenho alguns detalhes mas vamos lá. A tensão da rede menos o VGT menos o IGT passei o IGT daqui para lá ele foi dividindo. Está correto a matemática até aqui. Então o que acontece é o seguinte qual é a tensão da rede? Então eu quero que você se recorde que a tensão da rede deve ser primeiro primeiro este elemento daqui eu gosto sempre de lembrar para os nobres amigos isso aqui para mim é a tensão R M não aqui estou falando errado e peço desculpas não não é isso aqui esta aqui para mim é na verdade a tensão máxima da fórmula é Vmax vezes o seno de alfa está aqui o alfa o desejado 60 graus tudo bem? menos a queda de tensão que é o VGT que já é nosso conhecido fica fácil trabalhar a corrente pessoal eu não precisaria usar 200 microampere nas outras experiências que eu fiz eu usei 50% aqui por puro acaso estou usando 200 mas não não recomendo para ninguém trabalhar com o teto sabe por que? porque se você estiver trabalhando com a máxima corrente permitida veja a corrente de gate max é 200 microampere se você for trabalhar beirando o max isso pode dar errado e não vai ficar bom tudo bem? mas vai lá para cálculo tudo bem vamos prosseguir fazendo esta conta eu chego em um resistor de 774 713 ohm o valor do RX para produzir o disparo que vai ocorrer em 60 graus foi isso o proposto é nisso que nós estamos chegando agora aqui é o seguinte pessoal isso aí que eu estou montando é um circuito profissional tá? por que que ele usa um resistor fixo com um resistor variável? eu vou justificar para vocês o potenciômetro é um componente que tem três pinos e ele varia entre o meio e os dois lados quando um lado diminui o outro aumenta então vai haver um momento em que o potenciômetro vai zerar se ele zerar aqui preste bem atenção no que eu estou desenhando se ele zerar aqui ou seja ele virar um curto o único cara que vai segurar o gate é o R1 então até de uma certa forma não tomei esse cuidado mas é preciso sim tomar o cuidado que quando o P2 seja retirado do circuito porque ele curto circuitou que é a condição de mínimo ele vai do mínimo ao máximo dele eu fiz aqui um chute estimativo mas não estou tão fora da realidade porque se o máximo é 774 para disparar em 60 graus eu escolhi um valor de R1 bem alto 220k como o total é 774.713 o potenciômetro que eu vou adotar vai ser um potenciômetro de 554.713 porque somando 220.000 com 554.713 me dá o valor total que dispara em 60 graus então nós usamos um valor comercial de 560 kOhm mais 220 fixo agora eu quero saber quanto fica em cima da carga quando eu disparar com 60 a equação está montada pessoal eu já havia apresentado para os senhores o cálculo real em cima da carga vai ser isto daqui a tensão de pico que é 127 raiz de 2 vezes o seno do ângulo e o resto é conta o ângulo quanto que é 60 2 vezes 60 120 o alfa equivale 60 60 isso aqui é continha calculei o seno de 120 calculei esta divisão grau com grau você cancela o grau vira um número puro 1 quarto é ponto 25 e aqui este valor dá 155 e 54 fazendo esta divisão resulta isto finalmente extraindo a raiz quadrada desta equação aqui dentro desta soma aqui dentro multiplicando por 155 a resposta é quando chegar a tensão funcional não a de pico de raiz de 2 vezes 127 quanto vai ser em cima da carga vai passar para a carga o RMS e sobre ela vai aparecer 69 ponto 7 meia a potência também é por equação é uma equação simples é só substituir os valores por quê? porque este valor foi calculado eleva ele ao quadrado divide pela carga que é 100 e chegamos em 48 ponto meia meia watt note que tudo que nós estamos fazendo é porque nós estamos nos relacionando com um ângulo alfa de 60 graus você quer mais? então vou deixar aqui um desafio para você quando o potenciômetro estiver em zero e o RX em 220 qual será o ângulo do disparo alfa? você tem ferramenta para calcular isso e mais não é difícil o que eu quero saber é o seguinte experimente recalcular esse circuito anterior com o R e o RX mas lembre-se agora estou mudando a carga de 100 Ohm para 1.2 Kilo Ohm e estou experimentando um outro ângulo de disparo usando os mesmos procedimentos estou sugerindo que você calcule muito obrigado pela presença pessoal Deus abençoe vocês obrigado até mais o que eu quero saber é o que eu quero saber